Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, espero que esteja tudo bem com todos vocês inscritos e não inscritos que acompanham o meu canal, o canal Sou da Roça Bom pessoal, hoje eu estou aqui em meio ao meu canavial Canavial que eu tenho aqui no sítio Sou da Roça na minha terra aqui na comunidade de Pindaíba, município de Icaraí de Minas Bom pessoal, este vídeo é para mostrar para vocês aqui a minha reserva de alimento que terei para o período de estiagem, período longo de seca e galera que já se iniciou alguns meses atrás já passamos de dois meses sem chuva regular nesse intervalo de dois meses só choveu aqui nesse sítio duas chuvas, uma até filmei e estava presente e outra chuvinha aí que é fina Bom pessoal, então já temos dois meses de estiagem meus pastos aqui ainda estão verdes alguns semeteando, como vocês sabem eu só tenho uma égua e uma potra aqui e até dia 5 até do dia 1º até o dia 5 ou o máximo que vai tardar até o dia 10 de maio eu vou estar trazendo o gado para cá Bom pessoal, me perguntaram em alguns comentários Soda Roça, o que você preparou para alimentar os gados no período de estiagem? O que você tem de reserva de alimento para o período de estiagem? Bom pessoal, eu acho que de quando eu lido com gado até hoje eu acho que este ano vai ser o ano que eu vou passar mais folgado porque as minhas pastagens aqui apesar de serem poucas e pequenas aqui no sítio Soda Roça elas estão fechadas ficaram fechadas o tempo todo e eu tenho também, né galerinha, eu já até mostrei para vocês aí duas lavouras pequenas de milho que não produziu muito uma por falta de chuva pouca chuva, né galera? choveu muito pouco e outra com excesso de chuva foi a que eu plantei no início da chuva na temporada de chuva aí no ano de 21 aí eu plantei aí início de novembro e choveu muito em novembro e dezembro acabou perdendo o excesso de chuva e a outra que eu plantei no final de dezembro que perdeu, né galera? final de dezembro e janeiro aí início de janeiro, eu não sei precisar a data que perdeu, choveu praticamente para nascer e mais uma ou duas chuvas acabou dando espigas pequenas mas tem um pouco de milho é uma reserva que eu tenho aí para estar fazendo fubá para estar misturando aí diminuir o custo de sal mineral e estar misturando caso eu precise também com a ração da cana eu tenho esse canavial aqui que é aproximadamente um terço de uma hectare eu já falei para vocês, né galerinha? uns 3.300 metros quadrados ela está muito bem pegada apesar de não ter sido cortada há uns três anos já ela tem brotos novos aqui e uma cana muito saudável eu estou aqui em meio a ela, né galera? em meio ao plantio de cana é uma cana de açúcar, né galerinha? uma cana muito mole que se eu quiser apenas cortar ela e jogar para o gado o gado vai comer essa cana aqui inteira porque o gado nosso lá as vacas mais antigas minhas essas mais velhas elas já comeram cana lá no sítio do meu pai lá tínhamos um canavial e elas comem esta cana aqui principalmente, olha só galera é uma cana fina e muito mole para vocês terem uma ideia se eu quiser chupar esta cana aqui apenas utilizando a mão aqui e os dentes eu consigo chupar é muito mole mesmo uma cana muito doce mas a ideia a princípio é não ter nem sequer usar esta cana aqui e sim deixar ela como reserva mesmo porque talvez eu não vá precisar desta cana aqui este ano porque eu tenho bastante bucha e tenho milho para estar colocando só mineral mas caso eu venha precisar eu tenho este plantio de cana aqui é uma cana muito bem pegada com alta produção né galera vocês estão vendo aí ela é uma cana muito densa muito muitos canas aqui tenho também aquela capineira de capiaçu que eu plantei com o objetivo de tirar mudas para estar fazendo uma capineira maior o ano que vem né galera ano que vem não agora em outubro eu pretendo estar gradeando a terra preparando o terreno e fazendo um plantio desta vez eu vou fazer com adubação fazendo a técnica aquele capiaçu que eu tenho ele produziu muito vocês já viram aí num vídeo ele era foi feito plantio direto em meio mata pastos vocês viram eu fazendo mesmo assim ele funcionando pegou e pegou muito bem eu já mostrei em outros vídeos mas eu não pretendo utilizar aquele capim até mesmo porque para utilizar o capim capiaçu eu tenho que estar acilando ele porque o gado não come ele in natura igual com minha cana e eu tenho essa cana aqui galerinha que ela é muito fina eu posso estar utilizando ela direto cortando jogando o gado vão comer e vão se alimentar muito bem bom pessoal esta aqui é a reserva de alimento que eu tenho aqui que é esta cana o milho em grãos e o capiaçu espero ter respondido para vocês aí os questionamentos né galera as perguntas que me fizeram este aí é o esse canaviar o capiaçu e o milho em grão são minhas reservas de alimento para o período de seca espero ter respondido vocês aí espero que tenham gostado espero que comentem curtam compartilhem se inscrevam deixem um curtido para o canal o sol da roça obrigado e fiquem todos com Deus